No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de transformação de um quarto masculino de solteiro que é um quarto bem especial porque é um quarto que já passou por uma transformação feita pela gente aqui do AP301 porém foi num período que a gente ainda não filmava para o YouTube. Na época que a gente transformou aqui esse quarto a gente estava literalmente começando com essa coisa dos projetos algum deles a gente sequer filmou a execução inclusive esse né mas foi na época mesma época que eu fiz a cozinha branca da minha mãe que tem vídeo aqui no canal o quarto da minha irmã e esse aqui infelizmente a gente acabou não filmando eu vou colocar aí na tela para vocês como é que a gente projetava nessa época para vocês terem noção eu usava o PowerPoint para fazer os projetos hoje em dia eu já uso software de design exteriores né então facilitou bastante e aí eu vou aproveitar e também colocar fotos para vocês do antes desse quarto para que vocês vejam como é que ele estava né a primeira fase dele antes de passar por essa transformação agora eu vou colocar na tela para vocês as imagens do depois né depois que a gente fez a transformação como que ele ficou e agora a gente vai passar por uma nova transformação né o Lucas que é o dono do quarto pediu para a gente fazer um novo projeto especialmente para a gente escurecer um pouco mais esse quarto deixar ele um pouco mais industrial um pouco mais com essa pegada mais masculina mais escura e é isso que a gente vai fazer hoje como vocês vão ver aqui gente o quarto ele é um quarto pequenininho né só cabe uma cama de solteiro mesmo não cabe cama de casal ele tem uma grande bancada de trabalho o Lucas trabalha de casa então usa bastante computador tem essa tela bem grande aqui então ele também precisa dessa bancada grande a gente não tem mais armário nesse quarto né guarda-roupas antes a gente tinha hoje ele tá usando somente esse cabideiro que tem funcionado bastante para ele inclusive Lucas é nadador olha o tanto de medalha que ele tem essas medalhas vão continuar sendo um destaque do projeto a gente fez essa cabeceira aqui de madeira porque antes essa parede aqui lateral da casa recebia uma incidência solar muito grande e essa parede era muito quente dificultava para ele dormir e como a madeira é um excelente isolante térmico a gente criou essa cabeceira bem alta aqui o que acontece é que os vizinhos do Lucas construíram uma casa um sobrado então essa parede não recebe mais sol e aí o Lucas pediu para a gente fazer a diminuição dessa cabeceira então ela vai ser toda nessa altura aqui a gente vai cortar ela bem aqui ó todinha vamos diminuir vamos pintar nessa parede fundo vai ter papel de parede vai ter cimento queimado vai ter parede cinza enfim a gente vai dar uma transformada aí bem legal e como vocês sabem gente a gente sempre começa os nossos projetos com pintura né e dessa vez não vai ser diferente o que acontece é que a gente tanto vai fazer pintura como vai fazer cimento queimado como vai fazer pintura de madeira então a gente vai tentar fazer algumas coisas simultaneamente a minha ideia é que a gente comece pela pintura de madeira que a gente vai pintar o que cabeceira e a cama né que também é de madeira porque demora um pouquinho a gente precisa aplicar o fundo preparador e a gente também vai fazer o cimento queimado então vamos tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo para a gente conseguir otimizar o nosso tempo de repente se não for sonhar demais terminar isso em um dia mas óbvio né que antes da gente começar tudo isso aqui a gente vai precisar tirar tudo de dentro do quarto né para fazer a pintura das paredes a gente vai utilizar essa tinta aqui da Fortex com o pigmento preto vai ser uma cor cinza a gente vai fazer o cimento queimado que é aquele que eu já mostrei para vocês aqui que é o da Maza a cor que a gente escolheu eu não lembro bem mas foi a original né que é a cor de cimento queimado original e para pintar as madeiras eu vou utilizar pela primeira vez a marca Kine que é uma marca que eu costumo recomendar para as pessoas só nunca tinha usado ainda então eu vou utilizar o fundo preparador à base de água e a tinta para madeira que é a de alinha e topa tudo a cor que a gente vai utilizar é a cor Rio Negro ó gente cortei todas as madeiras né para deixar elas todas com a mesma altura para não ter diferença e agora eu vou fazer a aplicação né do fundo preparador que eu estou utilizando esse daqui complemento para madeira da Kine e aí a gente aplica utilizando um rolinho de espuma que é este daqui ó gente essa daqui ó é a textura do fundo é uma textura mais líquida e aí agora é só aplicar com rolinho de espuma e o tempo de secagem entre demãos é de 2 a 4 horas só que como aqui no Nordeste né especialmente em Fortaleza é muito quente costuma secar rápido então depois de 2 horas eu já começo a aplicação da tinta ó gente aqui são as madeiras já com o fundo preparador sequinho então já vou conseguir aplicar a primeira demão do esmalte na cor Rio Negro e aí aqui estão as persianas que são de PVC a gente lavou lavou com um pouquinho de detergente para tirar a sujeira delas e agora a gente vai fazer a preparação da tinta utilizando as bisnaguinhas pretas ó gente a cor da cabeceira vai ser essa aqui ó Rio Negro né que é um preto mas não é aquele pretão né ele parece mais um cinza escuro e aí a gente vai fazer a tinta né e a gente precisa de uma cor que seja mais clara que essa daqui a gente não pode ter a mesma cor que é para dar uma diferençazinha entre parede e cabeceira então eu vou ficar com essa cor aqui a gente vai misturando até a gente encontrar uma cor que funcione para essa parede a gente está procurando aí um cinza médio de médio para claro ó gente a gente colocou aqui meia bisnaga na tinta quando você vê aqui você acha que está super claro né só que quando eu coloquei aqui na folha de papel para fazer o teste olha só como está escurinho né não está tão claro assim quanto a gente imagina aí a cor da madeira vai ser essa daqui ó então eu acho que vai ficar legal né a parede um pouquinho mais clara e a madeira um pouquinho mais escura ó gente esse aqui é o resultado da madeira depois de três de demãos né super fecha a questão aqui é uma superfície brilhante né eu não gosto muito mas vamos lá né eu prefiro uma superfície fosca mesmo e agora a gente também vai fazer a parte de iluminação que no caso do quarto do Lucas a gente optou por utilizar uma lâmpada LED tubular né uma tubo LED que é uma lâmpada T8 aqui no caso de 60 centímetros 900 lumens cada uma delas e na cor branco quente né e a opção pela lâmpada tubo LED é uma opção por uma questão econômica né cada lâmpada dessa custa somente 20 reais então com 60 reais a gente consegue iluminar esse quarto super bem lembrando gente que vocês tem que ficar super atentos a essa questão de iluminação especialmente porque a gente está escurecendo o ambiente né a gente está colocando ali um cimento queimado que é mais escuro a gente está colocando uma tinta de parede mais escura do que a que tinha antes a madeira a gente está pintando de uma cor que é praticamente preta então a gente precisa carregar esse ambiente de luz para que ele não fique escuro bom gente e a iluminação que era assim ficou desse jeito aqui vou baixar aqui a câmera para vocês verem como está bem iluminado inclusive gente essa cor enganou muito a gente porque olha só a cor na bandeja né você jura que é um cinza claro mas quando seca ficou escuro mas como a potência de luz né a quantidade de lumens dessa luz é bem boa ela ilumina muito né o piso é claro a parede de cimento queimado também é clara então acabou que o quarto não ficou escuro agora o que a gente vai precisar fazer é lixar o cimento queimado que como vocês estão vendo aqui ó está bem cara quento a gente vai aplicar o papel de parede naquela parede de fundo vamos finalizar essa pintura aqui de segunda demão e colocar a cabeceira de madeira que foi aquela que eu pintei naquela cor que chama Rio Negro o papel de parede que a gente vai usar é esse daqui da I9 papel de parede foi o mesmo que eu utilizei lá no projeto da Samile inclusive isso aqui são sobras da Samile que a gente vai jogar nessa parede aqui de fundo Música Música You, darling, you, yeah, you, the only thing I'm missing is You, darling, you, yeah, you, the only thing I'm missing is You sent a red as letters, he will know that my wish ever since I remember It's been a mistletoe kiss, he'll keep on writing letters I'll keep on dreaming away, in the waiting every holiday Till the day I can say I dream of December nights, kissing under pray lights, snowflake Bom, gente, se passaram duas semanas desde esses últimos vídeos que vocês viram aí A gente já colocou tudo de volta no quarto, o quarto já está finalizado, pronto E eu vou conseguir fazer um tour completo pra vocês, mostrando todos os detalhes E vocês já conseguem perceber aqui, né, nessa imagem de fundo Que o quarto está com essa estética bem mais masculina, mais pesada, mais escura Mais industrial, que era o que a gente estava querendo Queria, inclusive, aproveitar pra agradecer a todo mundo que esteve comigo Neste ano de 2022 aqui no canal Esse vídeo que vai sair agora do quarto do Lucas, né Um vídeo que vai ali fazer essa transição entre 2022 e 2023 Eu vou postar ele exatamente no dia primeiro Hoje é dia 31, que é o dia que eu estou encerrando as filmagens desse quarto Essa semana, gente, o canal bateu um milhão de visualizações O canal já tem dois anos, eu acho que tem mais de 100 vídeos E a gente finalmente conseguiu bater um número super bacana A gente está pertinho de bater 10 mil inscritos também Então se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever Pra ajudar a gente aí a crescer Espero também que a gente cresça juntos nesse ano de 2023 Bom, gente, esta daqui é a nova vista que você tem do quarto Assim que você entra nele, né Já dá pra ter uma visão bem geral E aí vocês vão ver, por exemplo, que nós pintamos cabeceira Pintamos a cama, inclusive, da mesma cor da cabeceira Pintamos a parede aqui lateral, que antes era branca, né Com aqueles detalhes azuis em preto, em cinza, desculpa E aí o Lucas também comprou esse conjunto de quadros aqui na internet Eu tinha mandado pra ele algumas opções Ele optou por essa daqui Desse lado, a diferença que nós temos é a instalação do papel de parede Que é um papel de parede vinílico Esse papel de parede aqui, gente, foi uma sobra de um outro projeto que eu fiz Aí a gente viu que daria pra utilizar aqui nesse projeto E temos ainda, né, a nossa persiana Que tá um pouquinho debilitada Vocês vão ver, ó Que ela tá quebrada em algumas partes Mas ainda está cumprindo sua função Por isso que a gente resolveu não substituir A gente lavou ela pra tirar toda a poeira que tinha E essa é a visão, né Quando você entra aqui no quarto, né Ou seja, realmente conseguimos aí Deixar ele bem mais masculino, mais industrial Virando aqui pra esse lado A gente tem a área de trabalho do Lucas Que permanece a mesma, né Que tava aí no início do vídeo Que é uma bancada de pinos E com essa gaveteira aqui do lado Que dá suporte pra bancada E do outro lado lá tem uma perna também De compensado E aí vocês vão ver, né Que a mesa é bem grande O Lucas tem uma tela bem grande Ele trabalha de casa E aí ele precisava muito Desse espaço de trabalho E aí uma coisa legal Desse espaço de trabalho É que agora Quando o Lucas estiver, por exemplo Numa reunião A parede que ele vai ter de fundo é essa Com esses quadros Que vai ficar super bonito, né Ó, gente Sentei aqui na cadeira Pra mostrar pra vocês agora Como que é O que é que aparece de fundo aqui Pras reuniões dele, ó Então vai ser agora essa parede, né Com a cabeceira, inclusive Vocês percebem que a cabeceira é iluminada E os quadros Ou seja, um fundo aí bacana Pra as reuniões dele E por falar em cabeceira Vocês viram que a gente Diminuiu o tamanho dela Então ela tá toda nesse tamanho aqui Que se eu não me engano é um metro Ou um metro e dez A fita LED tá embutida aqui, ó Aqui atrás Tem um espacinho entre a cabeceira E a parede Esse móvelzinho que ele tem aqui, gente Que fica o ventilador e os livros É um móvel que foi feito com as sobras Das tábuas que a gente comprou Pra fazer a cabeceira Quando a gente reformou aqui o quarto pela primeira vez Aí uma coisa bem legal, gente É que o Lucas, ó Ele é todo ligado em tecnologia Então ele tem um Alexa E essa Alexa controla muitas coisas do quarto Ó, vamos fazer aqui o teste Alexa, desligar LED Ó, desligou o LED da cabeceira Alexa, desligar luminária 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 desligada Alexa, desligar luz do quarto Ó, desligou a luz E agora a gente tem aqui o ambiente Como ele fica, né Com a iluminação só natural Alexa, ligar todas as luzes Ó, ligou a cabeceira Ligou a luz do quarto E a luminária realmente precisa De um comando específico Alexa, ligar luminária Outra coisa que a Alexa controla, gente É o ventilador Olha só Alexa, ligar ventilador Então, assim Bem automatizado mesmo, né Alexa, desligar ventilador E aí desse lado, ó A gente tirou, né Aquelas grades Essa grade, gente Aquela gradezinha que você vê Muito comum em loja De capinha de celular A gente comprou Baratinho Acho que foi coisa de 30 reais E aí ficam todas as medalhas Que o Lucas já ganhou Como eu falei pra vocês O Lucas é nadador Virando desse lado A única mudança que a gente teve É que a gente trocou a cômoda Que antes ficava naquele espaço ali, ó Tiramos a cômoda de lá Colocamos ela aqui de lado E ali a gente colocou o espelho Antes, como vocês viram Nas imagens aí no início do vídeo O Lucas tinha um guarda-roupa Daqueles mais antigos de madeira E ele preferiu substituir, né Por essas araras Então ele utiliza as roupas deles Nas araras Tem a sapateirinha aqui também feita, ó Com o compensado que sobrou Da mesa Tem o gafeteiro pra guardar Itenzinhos assim Que precisam ficar mais escondidos Ainda tem aquelas duas caixas Ali em cima Pra guardar algumas coisinhas, né Já que não tem Muito espaço de armazenamento No quarto A gente aproveitou também Pra pintar a porta, né Pra pintar a porta da mesma cor Que é aquela cor da Ekin Que eu já falei pra vocês Se não me engano, Rio Negro Ó, mesma cor da cabeceira Temos a porta E já ia esquecendo de falar Da parede de cimento queimado, né Quando a gente fala Em um ambiente industrial É impossível não pensar Por exemplo No cimento queimado Ou no metal Ou na cor preta, né Então aqui a gente também fez Toda essa parede Que tá aqui atrás de mim, ó Com o cimento queimado da masa Aí esse aqui foi o resultado Eu não vou mentir pra vocês, gente O cimento queimado É uma coisa que a gente ainda tá Aperfeiçoando Assim, a gente não faz ainda De forma assim Perfeita, impecável Mas eu gosto muito Quando o cimento queimado Tem essas manchas Eu não gosto Quando ele é muito lisinho Muito uniforme Eu prefiro Quando ele é um pouquinho Mais manchado mesmo Ó, vamos lá Entrando no quarto Visão geral Com a câmera bem aberta Que facilita A visualização de vocês Ó, espelho De corpo todo, né Pra facilitar Sempre é bom ter Em quartos Virando desse lado A gente tem A área de trabalho dele E Virando pro outro lado A gente vai ter O armário, né Aberto É como se fosse Um closet aberto, né Bom, gente Mais uma vez Muitíssimo obrigado A todo mundo Que esteve comigo Aqui apoiando o canal No ano de 2022 Espero contar com vocês Aí no ano que vem Esse final de ano Eu me atrapalhei um pouquinho Alguns vídeos demoraram Um pouco pra sair Mas eu tenho tentado aí Manter o ritmo De um vídeo por semana Pro ano de 2023 Então espero conseguir Fazer isso E eu não sei se vocês sabem Mas infelizmente O YouTube ainda não é Minha fonte de renda principal Eu tenho o meu trabalho Eu tenho o meu emprego E aí eu faço os vídeos Os projetos Edito o vídeo Faço tudo relacionado Ao canal e ao Instagram Somente no meu tempo livre Então por isso que às vezes Eu me enrolo um pouquinho mais Com o apoio de vocês De repente aí Esse ano Eu consigo a minha independência E consigo aí Trabalhar somente com o YouTube Né Então é isso A gente se vê Semana que vem Com mais um vídeo Tchau